Oi pessoal, fala oi, gente tá muito vento, mas deixa eu falar, a gente tá aqui hoje que nós vamos comprar um presente pra Liz, nós vamos comprar um iPhone 13, um novo iPhone pra ela, como ela tá trabalhando muito, gravando vídeo pra vocês, né, então a gente vai assurar esse presente pra ela, tá bom, e a gente vai aprontar com ela, vamos balar um monte de caixa, vai ser legal, então vamos ver como é que vai ficar, vai ficar, não, mas fica aqui, senão você não sai do vídeo, então nós estamos aqui na frente da IT e nós vamos lá pegar o iPhone 13 pra ela, vamos lá. Gente, não deu pra ir lá dentro da loja, né, claro que às vezes não dá pra gravar lá dentro, mas a gente pegou o telefone, agora as crianças vão embalar, e aí a gente vai fazer a surpresa pra Liz, a gente vai gravar a reação dela pra vocês verem, tá bom, vamos aprontar um pouco com ela. E eles então vão me ajudar aqui com esse presente que nós vamos dar pra Liz, então eles vão estar embalando, mas a gente vai brincar com ela, então nós vamos pôr uma caixa dentro da outra, e vamos ver como é que ela vai reagir, e nós vamos ver como é que ela vai reagir, tá bom? Vamos lá, a Nicole e a Nicholas vão me ajudar aqui. Nicole, você acha que a mãe vai gostar? Sim. É? Sim. Você acha que ela vai gostar? Não, 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 não é só isso, vão de presente, só que é um bom dia que vai vir aqui. É, é uma boa ideia pro canal dela, né? Nicolas, que que você vai, como você acha que a mãe vai reagir? Calma, eu acho que ela vai, primeiro, gostar porque é grande, e depois quando fica pequena, eu vai assim. Porque é, tipo, uma reação normal. Como você acha que vai ser a reação dela, Nicole? Ela vai falar um monte. Por que você vai me dar um monte de papel? Você tá me tirando? Não, 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 não. Gente, agora tá indo pro outro, pra uma outra caixa, mas a caixa é menor, tem que estar dentro, então eles vão ter que fazer um malabarismo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a gente acha que a Lígia vai estar um pouco brava, porque as crianças na verdade saíram da escola meio dia, e ela fez almoço, ela já ligou falando que o almoço estava na mesa. E a gente tá indo pra casa agora, então, agora já é uma hora e dois minutos aqui, então a gente tá achando que ela vai estar bem brava. Então, o que a gente vai fazer é assim, eu vou ir na frente, lógico que não é o para-raio, o Nicolas vai vir atrás filmando, pra ver a reação dela, e depois a Nicole entra com o presente, que aí a gente vai ver qual vai ser a reação dela, tá bom? Então, vocês vão acompanhar isso aí com a gente. Ah. Não, tá bom. Posso comer agora? Posso comer agora? Você quer comer? Sim. Se a sua mãe fez comida, né? Não sei. Acho que não. O que que é isso? Brinquedo pra mim? Brinquedo? Eu já tô. Já tá? Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus, é da Amazônia? Vocês tão doidas. Você vai fazer de natal? Pau! Yes! Tá muito leve pra ser fazer de natal. Pau! Pau! Tá muito leve pra ser fazer de natal, assim. Pau! 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 É fita, Nicola! Eu não me importo. Pau! Pau! O que que fez essa? Negli! O que que teve a ideia de dar esse presente pra mim? É da família! Você nem viu o recado que o Nicã tu colocou aí não? Da família? Não! Eu não vi. Aonde? Deixa eu ver, filho. Awww! 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 O que é, Amazônia? Awww! O que é, Amazônia? Awww! 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 É! Awww! Só que não. Achei da Amazônia, só que não. Ih, não bate em baixo. Pronto, lá vem. Já tirou o primeiro espelho, se que o negócio você compra. Não é da Amazônia. Quer dizer que vocês ainda eram muito, tá? Pra fazer isso. Liga toda estiriana aí. Liga toda estiriana. 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 Não, stop. Você não pode olhar. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Não é? É mentira. É mentira. É mentira, né? É mentira, né? Deus do céu. Meu 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 Deus do céu. Liga toda estiriana. Liga toda estiriana. Meu Deus do céu. É muita coisa pra aprender aqui, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. to mim aalyyle, meu Deus do céuologique com o fone e presentinho de natal. Obrigada, meu bem. Bom, pessoal. A gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito desse iPhone 13 que eu acabei de ganhar, né? Na verdade era algo que eu queria muito, gente, ter. E assim que sair, eu falei... Ai, meu Deus do céu. Porque pra gente quem tem canal, gente, e usa, ah... um celular como ferramenta, que é o meu caso, que eu gravo tudo no celular. Então eu precisava de um celular Que tivesse uma potência maior Alguns recursos maiores Porque eu tenho muito vídeo Então você vai gravando os vídeos E você vai acumulando um celular E eu precisava de um celular Que fosse um pouco mais potente Para o canal mesmo E também tivesse uma qualidade melhor para os vídeos Vídeos e fotos E o iPhone 13 Max Pro Ele é o Top das galáxias Ele teve muitas melhoras A Apple melhorou bastante Principalmente a questão das câmeras Que ela tem Hoje a gente tem por exemplo o recurso Da câmera de cinema Que você pode gravar E é aquela câmera que vai dar Um foco Mas sim, por exemplo Se a Ligia estiver gravando alguma coisa Vai ficar focado nela e vai dar uma desfocada No fundo, então quer dizer Dá uma qualidade melhor Então Teve esse aperfeiçoamento Esse melhoramento Na câmera Então vai ajudar bastante Gente, o meu celular Que eu trabalhava Era esse aqui Eu estou gravando pelo celular do Valmir Esse aqui é o 12 Esse não Esse é o 11 É o 11 E esse daqui, gente É o que eu estou agora Ai, gente, ele é lindo Ele é simplesmente lindo, gente Olha Olha isso, gente Essa tela Olha isso, gente Ele é um azul Meio acinzentado, né Valmir? Ele é muito lindo, gente E fora assim A qualidade, né Valmir? Dos vídeos que vai melhorar muito, né? A qualidade Fotos Eu aumentei um pouquinho também A questão da memória, né? Ela tinha um de 256 Eu fiz aí um upgrade Pro 1512 Então Tem bastante espaço Pra ela guardar os vídeos dela Enfim Vai ser muito bem utilizado Pra produzir o conteúdo Pro YouTube É Bom, gente A gente vai encerrar o vídeo por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Feliz Feliz Obrigada Beijo Tchau, tchau Tchau, gente